Eu vou, neste vídeo, repercutir o espanto dos jornalistas da Globo News em relação às eleições municipais. Eles ficaram chocados com o fato da direita estar dominando as câmaras de vereadores Brasil afora. E isso passa um recado muito direto e muito duro da sociedade para com boa parte da imprensa profissional, aquelas que eu chamo de imprensa militante, que é o seguinte, nós não levamos mais em consideração tudo o que vocês falam. Tanto isso é verdade que se a população ainda acreditasse piamente na imprensa, a direita estaria aniquilada no Brasil. E o que a gente vê é justamente o contrário. Quanto mais a imprensa militante, a imprensa do dito consórcio, bate em políticos da direita, mais a direita cresce e se cristaliza no nosso país. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então vamos entrar aqui no trecho que eu separei para vocês, onde os jornalistas da Globo News ficam assustados com a dimensão eleitoral da direita nessas eleições municipais de 2024. Eles não conseguem esconder a estupefaciência em relação a essa informação. Sem mais delongas, vamos dar um play e nos divertir juntos com este desespero dos jornalistas da Globo News. Vamos lá dar um play. A maioria massacrante das câmaras de vereadores do Brasil está composta por vereadores de direita, do campo conservador brasileiro. Essa imagem é impressionante. É impressionante, né? E aí você tem até um caso, um caso ou outro, que é caso fora da curva, mas você tem câmara de vereadores, Gabeira, toda composta pelo PL, por exemplo. E aqui, eu insisto, tem centrão junto, tá? Então você pode considerar que o centrão é centro. Não, acho que o centrão é direita no Brasil. É que o centrão, ele não é uma direita necessariamente ideológica para todas as pautas. Mas apoiava o Bolsonaro claramente, né? E essa, pra mim, é a eleição do orçamento secreto. Ou seja, é um excelente negócio apoiar quem tem popularidade de verdade. No caso, o Bolsonaro. A maior referência hoje da direita no Brasil. Que a imprensa bate 24 por 7 praticamente, mas ainda assim, a direita continua mais forte do que nunca. E, aliás, aumentando o espaço nas eleições. Então esse é um detalhe importante, mas seguindo aqui. Portanto, é a eleição que o centrão mostra o seu maior vigor. A hegemonia na Câmara de Vereadores no Brasil hoje está à direita. A hegemonia da Câmara dos Vereadores no Brasil hoje está com à direita, diz aí a blogueira da Globo News, a jornalista da Globo News. Olha que choque de realidade, né, galera? Se a gente pensar, antes de existir as redes sociais, era bem verdade que a imprensa tinha uma influência muito maior perante a sociedade. Então, antes de existir as redes sociais, se o Bolsonaro, naquela época, tivesse concorrendo à presidência da República, muito dificilmente ele ganharia, porque a imprensa ia partir de forma orquestrada para cima do Bolsonaro, como de fato parte até hoje. Só que no passado não existia a rede social. Então era bem possível que o Bolsonaro nem sequer conseguisse ir para o segundo turno. O próprio Enéas Carneiro, se naquela época existissem as redes sociais, para mim o Enéas estava eleito. Por exemplo, é que ele era tratado com desdém pela imprensa, que o ignorava, inclusive para os debates. Mas hoje a realidade mudou. E eu acho que o espanto dos jornalistas da Globo News, para mim, tem um pouco disso. Dessa questão deles terem notado, e cada vez isso é mais nítido e óbvio, que eles não influenciam mais a sociedade. Ou assim, influenciam bem pouquinho. Bem pouquinho, que é o tamanho da audiência deles. A Globo News tem meses que não chega nem a 1% de audiência. É uma coisa assim, hilária. É quase que nula a audiência da Globo News. Então hoje eles não influenciam mais. É claro, estou falando Globo News, mas a imprensa mainstream, de uma maneira geral, o consórcio, cada vez influencia menos. Se a imprensa tradicional tivesse a mesma capacidade de, vamos chamar assim, de manipular a sociedade que nem tinha no passado, a direita jamais se consolidaria no Brasil. Bolsonaro jamais teria sido eleito. Bolsonaro jamais elegeria tantos candidatos nessas eleições municipais. Câmara de Vereadores, que nem mesmo eles estão falando, está dominado pela direita. Então isso é um recado duro. Ou a imprensa para, ou pelo menos diminui um pouco, essa questão da militância. Porque o que irrita, pelo menos para mim, em boa parte da imprensa, é que eles pousam de isentos. Eles pousam de jornalistas imparciais, etc. E são os que mais militam. Quando você assiste matérias jornalísticas de jornalistas da direita, eles são honestos e transparentes com os espectadores. Eles falam, somos a direita, somos conservadores. Eles falam que tem lado. Eles escancaram. Isso é honestidade para com o espectador. Você falar ao seu lado. Porque a partir desse momento que você deixar claro a sua posição ideológica, é óbvio que o seu comentário vai ter viés. Só que em boa parte da imprensa, do consórcio, eles não assumem que tem lado. Então é como se eles estivessem ensurrando o tempo todo a nossa inteligência. Posando de isentões, posando de jornalistas em busca da verdade. Só que, obviamente, tudo enviesado à esquerda. Mas se eles fossem transparentes, falando, por exemplo, Folha, somos de esquerda. Tipo, deixar claro. Globo, somos de extrema esquerda. Beleza. A gente não ia ficar tão indignado, porque seria óbvio. É o viés daquela empresa, já que ela publicamente falou o seu posicionamento. Quando a gente lê alguma reportagem da Gazeta do Povo, a gente sabe que a Gazeta do Povo é de direita. E é um jornal conservador, porque eles falam. Quando você vê vídeos na Revista Oeste, pô, mesma coisa, cara. Ninguém esconde lá que são de direita, que são conservadores. Então é óbvio que vai ter um viés. Fio Diário e tantos jornalistas, Constantino, Paulo Figueiredo, Kim Paim, por exemplo, enfim, Bárbara do Te Atualizei, ninguém esconde de espectador que tem um viés ideológico. Então aí você está jogando limpo com as pessoas. Não está posando de isentão. Então, para mim, isso é uma coisa que mais me irrita na nossa imprensa. Militam, mas falam que são isentos. Não, não tem como o ser humano ser 100% isento. Então, que assuma a sua posição. Porque aí, pelo menos, gera menos incômodo. Pelo menos, para mim, geraria muito menos incômodo. Mas o recado é esse, galera. Eles sentiram, a imprensa viu que não tem mais poder de influência que nem tinha no passado. A direita está dominando. A cada eleição, a direita está ganhando espaço, sim, apesar de todas as perseguições contra a direita, contra eleitores de Bolsonaro, contra aqueles que são rotulados de bolsonaristas, que hoje a esquerda fez com que isso aí ficasse associado a uma coisa horrorosa, uma coisa horrível. A despeito disso tudo, a direita não para de crescer. Então, isso mostra que a imprensa entrou em descrédito e algumas instituições de Estado também. porque elas fazem e falam certas coisas e boa parte da população vai no sentido contrário. Mas isso, eles fizeram muito por merecer. Essa nossa imprensa fez muito por merecer tudo isso que ela está colhendo. Diminuição na audiência, na credibilidade, aumento da sua irrelevância, tudo está diminuindo para eles em termos de orçamento por causa disso. Também, também por causa disso. Galera, é isso. Coloque nos comentários se vocês concordam com as minhas observações ou não e o porquê. O que vocês estão achando desse espanto dos jornalistas da Globo News com o avanço da direita nas eleições, ganhando cada vez mais espaço. Como vocês enxergam isso aí? Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Me sigam em todas as plataformas. Em todas elas, eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. Em todas as redes, vocês me encontram dessa maneira. Acho que no Brasil de hoje é bom a gente estar em todos os lugares. Então, me sigam também em todos os lugares. Fica aí o convite. E até o próximo vídeo.